Agora gente, vamos falar de um outro assunto. Ansiedade, incerteza sobre o futuro profissional, baixa qualificação, subemprego e altas taxas de desocupação. Esses, gente, são apenas alguns dos desafios que os jovens, a população de 15 a 29 anos enfrentam aí no Brasil. E você sabia que há 10 anos foi criado um documento que prevê direitos específicos aos jovens brasileiros? Pois é, eu não sabia, fiquei sabendo disso hoje. É o Estatuto da Juventude, a Lei nº 12.852, que completou 10 anos em 2023, é um marco no Brasil. Ela prevê aí a proteção dos direitos das juventudes brasileiras e as diretrizes das políticas públicas destinadas aos jovens. Um dos principais objetivos da lei, gente, é possibilitar que esses jovens brasileiros tenham a oportunidade de escrever sua própria história, bem como a chance de construir o seu futuro. O cenário, que já era desafiador aí, foi agravado pela pandemia da Covid-19, que impactou seriamente a saúde mental dessa população jovem. Bom, e hoje, dia 12 de agosto, é Dia Internacional da Juventude. Vamos falar sobre o Estatuto, sobre as políticas públicas e tantos outros assuntos ligados à juventude. E quem está aqui comigo e aceitou o convite aí para participar do programa é o advogado Diego Assis, que inclusive é presidente da UAB Jovem Varginha. Bem-vindo ao Fala Minas, viu, Diego? Obrigado, Lúcia. Prazer estar aqui novamente com você, esse público maravilhoso que nos assiste. Ô, Diego, e já tira uma dúvida pra gente, né? Quando a gente estava ali conversando, trocando figurinha pra trazer esse assunto aqui, você explicou pra mim que há uma diferença, né? A UAB Jovem, ela trabalha pro advogado da juventude, né? Explica um pouquinho como que funciona. Sim, dentro da UAB, que é um órgão de classe, nós temos a representação da Jovem Advocacia, abreviado por meio da UAB Jovem. É um trabalho que nós exercemos, eu como atual presidente, pra acolher e auxiliar o Jovem Advogado no início da carreira. O Jovem Advogado é aquele que tem até 5 anos de inscrição na UAB, independentemente da idade. Então, é um trabalho de assessoramento, diferente da parte das políticas públicas voltadas à juventude, como, por exemplo, esse texto legal que você trouxe aqui pra gente conversar sobre ele hoje. E aí mostra, né, essa diferença. A UAB Jovem, ela auxilia o advogado com até 5 anos, né, de carreira, independente da idade, como você disse agora, a juventude já é diferente, né? Um público de 15 a 29 anos aqui no Brasil. Isso, exatamente. O pessoal que está entre os 15 e 18 tem uma dupla proteção, porque se enquadra no ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e também no Estatuto da Juventude. Então, a gente pode dizer que é uma dupla proteção. E, a partir dos 18 até os 29, temos a proteção do Estatuto da Juventude. E é um estatuto muito novo, né? Se a gente for parar pra pensar 10 anos completados no ano passado, e eu, inclusive, confesso que eu não conhecia, não sabia que tinha estatuto. Tudo bem, né, Michelle Miak, que nós já não estamos mais enquadradas nesse público jovem, né? Nós já ultrapassamos a faixa ali dos 29, né? Estamos no 30 e poucos. Mas eu confesso que, mesmo essa lei sendo muito nova, eu não sabia que existia o Estatuto da Juventude, Diego. Sim, infelizmente, ele acaba sendo pouco discutido justamente por conta da amplitude do ECA, que é da década de 90, ele foi promulgado em 1990, e também por conta da própria Constituição, que já traz ali uma série de garantias fundamentais pra toda a população. Então, o Estatuto da Juventude acaba ficando um pouco apagado, mas é um instrumento legal realmente muito importante, porque ele vem com essa missão de trazer um pouco mais de protagonismo pra juventude. E aí, um dos pontos principais é a questão do acesso ao trabalho, como você bem mencionou. Então, uma série aí de benefícios que o Estatuto vem tentando buscar jogar uma luz ali em cima, sabe? E eu, como eu disse, eu tava conversando aqui com o Diego também, né? Essa questão do acesso ao trabalho, a gente sabe que é muito difícil, né? Normalmente, nesse período aí, o pessoal tá saindo da faculdade, 17, 18, 19 anos, não tem experiência na área, e aí quando vai buscar por emprego, o que é exigido lá na entrevista de emprego? Experiência. Mas e aí, né? Como que fica a vida desse jovem? É muito difícil, é uma época muito difícil, né, Diego? Com certeza, a gente até vê muito meme nas redes sociais, do tipo, quero te dar uma oportunidade, mas onde está a sua experiência? Bom, como eu vou ter uma experiência? Eu nunca tive um trabalho, né? Então, a pessoa entra numa verdadeira contradição. Uma forma de se resolver isso é através de isenções fiscais para empresas que oferecem postos de trabalho pra juventude, incentivo de políticas públicas, como em Varginha nós temos o Propac, aí entra a questão do jovem aprendiz, toda uma série de políticas que já tem sido, pode inclusive sofrer uma melhora, né, ser melhor implementado, pra facilitar com que esse jovem adentre no mercado de trabalho de alguma forma e a partir dali consiga formar a experiência necessária pra futuras vagas de emprego. E aí, quais são esses direitos, né, fundamentais aí que esse estatuto garante aí pra essa classe, né, de 15 a 29 anos? O estatuto, ele prevê uma série de princípios, como por exemplo, a promoção à igualdade, o direito à emancipação e à independência do jovem, o direito a... direitos básicos que a população deve ter acesso, como a saúde, educação, lazer. A gente sabe que a educação, o lazer e a cultura são um dos itens imprescindíveis pra juventude, então, através de vários princípios, a lei consegue setorizar alguns bens e direitos que a população jovem deveria ter acesso. E aí, quando a gente para pra pensar, né, você falou aí que o ECA foi criado lá em 1990, na década de 90, por que será que demorou tanto pra criar, né, um estatuto, uma lei que abrangesse, né, o direito aí desses jovens, hein, Diego? Olha, eu acredito, assim, uma opinião bem pessoal, mas a partir dos 18 anos, legalmente falando, o jovem já é considerado adulto, então é como se o Estado diminuísse um pouco aquela visão assistencialista sobre ele, né, a criança e o adolescente é dever da família e do Estado protegê-los, agora o adulto, o Estado já abandona um pouco a visão paternalista, a visão assistencialista. E aí, talvez essa lei tenha vindo aí há 10 anos, como você bem mencionou, como uma forma de relembrar a população, e às vezes a lei tem essa função de relembrar, de reforçar valores da importância daquele grupo social na sociedade, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né, trouxe uma luz sobre a questão da violência doméstica e, nessa linha do Estatuto da Juventude, uma luz sobre a parcela jovem da população. E aí eu até completo aqui também, né, a importância desse grupo jovem, porque são eles que têm movimentado ainda mais a questão do nosso próprio mercado, né, a gente tem visto aí que cada vez mais jovens têm sido inseridos no mercado de trabalho e eles têm uma visão muito diferente dos adultos, né, eles estão mais tecnológicos, estão lidando melhor com aquela questão da inteligência artificial, então eu acredito que essa lei também venha para casar um pouco com isso, falou, olha, quem tem dominado mais, apesar do Brasil ter sim, né, um número grande de adultos e idosos, né, eu sei que por 23% da população, acho que no último censo do IBGE, é considerada aí nessa faixa etária de 15 a 29 anos, então é uma faixa muito importante para o Brasil. Com certeza, o mercado da tecnologia, ele tem se despontado como um dos mais relevantes economicamente e socialmente no mundo inteiro, não só no Brasil. E se a gente percebe que a maior parte dos postos de trabalho nesse mercado da tecnologia está sendo ocupado pela juventude, por que não dar uma atenção maior a esses trabalhadores jovens, que inclusive algumas vezes podem ter os seus postos de trabalho totalmente precarizados e aí entra uma grande questão também, que teve a reforma trabalhista, diminuição de direitos sociais, trabalhista, e tudo mais. Mas como a gente pode investir nesse jovem, inclusive em questão de saúde mental, para que ele permaneça no mercado de trabalho por mais tempo, de uma forma vivaz, de uma forma com vigor, porque não adianta nada a pessoa se desenvolver enquanto jovem, chegar na fase, na idade adulta, virar um idoso, que sim, em termos de funcionalidade, praticamente não faz nada, não resolve o problema, né? E aí quando você disse saúde mental, eu disse aqui na abertura que a Covid-19, ela foi sim um ponto muito burocrático, se for pensar assim, para o desenvolvimento desses jovens, porque impactou muito nessa saúde mental, a pandemia. Com certeza, aquele período em que a gente precisou ficar dentro de casa, se resguardando para que a doença não se proliferasse, não piorasse a situação sanitária no Brasil, realmente foi um agravante para a saúde mental. Pense bem, ao longo de dois, três anos, a juventude sem poder ter o contato devido, toda aquela socialização que faz parte do desenvolvimento de cada indivíduo, é uma questão que ali na pandemia ficou totalmente prejudicada. Então agora é o momento, já tem sido há um ano, dois anos, da gente retomar isso e trazer instrumentos que consigam reverter aquela situação vivida ali em 2020 e 2021. Qual que é a importância da gente trazer esse assunto e para falar sobre um estatuto que pouca gente, como você já mencionou, pouca gente conhece, fica até um pouco esquecido ali justamente porque na teoria, 18 anos, a gente já não é adulto. Não, mas a gente ainda considera no Brasil que de 18 a 29, ele é um jovem, né? Pois é, a gente até tem muito meme nas redes sociais, eu vejo muito meme, vou confessar. E a gente vê... É muito bom, a gente passa muito tempo, eu falo que o meme ele vem para dar uma leveza no dia também, apesar de muitos deles serem justamente na nossa área de trabalho, eu falo que, gente, é bom ver meme para a gente dar uma relaxada. É, e a gente brinca, ah, fulano foi mãe na adolescência, mãe, adolescência de 25 anos de idade. O que isso revela na verdade? Uma identificação do jovem enquanto um adolescente um pouco prolongado, porque a gente está numa situação, Lúcia, em que a gente não tem as garantias dadas à infância e à juventude, mas também não temos acesso a vários bens que nossos pais, a geração anterior, teve acesso. Por exemplo, boas taxas de juros, boas taxas de financiamento para poder financiar uma casa, poder comprar um veículo, sabe? Então, a nossa juventude, muito por conta da dinâmica mercadológica atual, ela sofre com esses problemas de falta de acesso a itens básicos, né? E aí entra aqueles memes básicos, né? Minha mãe com 30 anos já era casada, tinha dois filhos, carro e casa. Eu que 30 anos ainda moro na casa da minha mãe. E é justamente por isso mesmo, né, Diego, que você falou. É falta de acesso a essas taxas mais acessíveis, né, para esse jovem poder comprar os seus bens também. Com certeza, uma alta especulação também. A gente vê um mercado financeiro muito volátil, e é lógico que isso é natural do mercado de acontecer, mas qual que é o papel do governo de influenciar nessas dinâmicas naturais da sociedade e poder favorecer aquela juventude? A juventude que um dia vai ocupar a maior parte dos postos de trabalho. Então, assim, é um campo que é necessário que se atribua um olhar mais apurado. Tem a questão das eleições também, enfim. Exatamente. Por falar em eleição, teremos eleições esse ano, né, e a gente sabe que a partir dos 15, você já pode dar entrada nesse processo, mas já com 16, você jovem, aí você já pode exercer esse seu direito de cidadão. E é muito importante que ele tenha consciência desse voto, né, não vote apenas porque, ah, eu, né, 16 eu já posso, mas a partir de 18 eu sou obrigado. Não é questão disso, é pensar que quem ele vai eleger vai trabalhar pelas políticas públicas que vão dar acesso a ele a muitas coisas. Exatamente. Não é uma questão, então, somente de dever, mas de exercício da cidadania, que é justamente um dos objetivos dessa legislação. Então, 6 de outubro nós temos a previsão do primeiro turno, os adolescentes que têm previsão de completar 16 anos até 6 de outubro já podem votar, são os votantes facultativos, e a gente estimula, sim, a participação desses jovens na vida política. Porque eles são os principais interessados naquilo. As eleições municipais, de certo modo, são as que mais atingem a população jovem. Porque nós temos os governantes, os prefeitos, são os principais responsáveis por editar leis que digam respeito ao fomento à cultura, ao lazer, criação de escolinha, de futebol, de vários esportes, né, direito à meia-entrada, direito ao cinema e tudo mais. Então, se a própria população interessada não estiver disposta a correr atrás dos seus direitos, quem é que vai correr, né? Pois é. Conversamos aqui, né, com o Diego Assis, ele é advogado, né, veio para falar com a gente sobre esse assunto juventude, esclarecer e trazer, né, essa, que pra mim era uma novidade, que é esse Estatuto da Juventude. Obrigada mais uma vez, e o Diego? Que isso, eu que agradeço, Lúcia. É sempre uma honra, é um prazer estar aqui. Obrigada. 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 Obrigada.